Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Leon da Central e hoje eu tô aqui pra passar pra vocês uma notícia incrível que vocês não podem deixar de aproveitar Olha só galera, que fantástico! Neste final de semana, do dia 8 de junho até o dia 12 de junho, o Overwatch vai ter um evento especial que vai ser o fim de semana de XP duplo É isso mesmo que você ouviu, o Overwatch vai ter Double XP durante este fim de semana E como que vai funcionar galera? Ele vai estar funcionando pra todas as plataformas, vai estar tanto pro PC, quanto pro Playstation 4, quanto pro Xbox One E o que acontece? Pra comemorar o final do evento do Overwatch aniversário, a Blizzard resolveu lançar este final de semana muito especial Que vai ser justamente pra fechar o evento com chave de ouro Então olha só que legal Todos os jogadores que jogarem qualquer partida, seja ranqueada, seja normal game, seja arcade Durante estes dias vão receber o dobro de XP e basicamente todo tipo de experience que você pode ganhar no jogo Então aqui de acordo com o post da Blizzard, eles dizem que você vai receber o dobro de XP para tudo no jogo que dá XP Incluindo o tempo gasto em uma partida, completar uma partida, completar uma partida em sequência, ganhar uma partida, preencher uma partida que já está em progresso e ganhar medalhas Então todas essas formas aí de ganhar XP terão a multiplicação de duas vezes E fora isso, você também pode ganhar mais XP por simplesmente estar jogando em grupo Então essas outras formas, esses outros multipliers, esses outros multiplicadores de XP ainda vão estar ativos mesmo durante este final de semana do Overwatch Double XP Então lembrando que começando a partir de hoje, dia 8 de junho, você vai estar podendo ganhar o dobro de XP E se você estiver jogando em grupo, você ainda vai aumentar ainda mais esse multiplier De acordo com a Blizzard também, a única forma de experiência que não vai ser afetada durante este evento Vai ser o bônus de primeira vitória do dia Então apesar desse bônus aí, você ainda vai ganhar somente 1500 de XP ao conseguir a sua primeira vitória do dia Não vai ser multiplicado, não vai ter nenhuma modificação como já era de se esperar Bem, olha só, vamos conferir a tabela aqui Olha só que legal De acordo com informações oficiais da Blizzard Aqui no Brasil, o evento vai estar oficialmente online a partir das 9 horas da noite do dia 8 de junho Então anota aí, 9 horas da noite, dia 8 de junho Hoje já vai estar começando o evento de Double XP do Overwatch Então você não pode perder, é a sua oportunidade agora de farmar aquelas caixinhas É a sua oportunidade de você estar aí ganhando mais XP no jogo Porque afinal a gente nunca teve um evento assim O Overwatch já está há um ano e a gente não teve um final de semana de Double XP A gente nunca teve nada Isso daqui é uma grande novidade para os fãs de Overwatch Bem, para quem é fã de outros jogos semelhantes, isso não é nenhuma novidade Battlefield já trouxe diversos eventos de Double XP A gente tem Double XP direto em Call of Duty E até outros jogos como Titanfall Então, para o pessoal que curte outros FPS, isso não é novidade Mas, excepcionalmente para o universo do Overwatch Isso é uma grande novidade que a gente estava esperando há muito tempo E que é ainda mais importante no Overwatch Considerando que a única forma de você comprar os seus itens É por meio dessas caixas Então, é muito importante a questão do XP Para você estar liberando caixas De forma que você vai upando a sua conta Então, com certeza isso vai ajudar a gente A fazer essa corrida final Para tentar conseguir as skins do evento Para tentar preencher esse vazio que está faltando Com certeza eu vou aproveitar para já comprar a minha simetrinha Com a skin de Oasis Que eu estou namorando, olha só Desde que lançou esse evento Então, confere aí que já já eu trago uma gameplay da Viscar E é claro, todo o pessoal da Central também vai estar comprando outras skins E você vai estar podendo conferir a gente Checando outros vídeos do canal Beleza? Mas enfim, galera É só essa notícia mesmo que eu vou estar tendo para passar para vocês hoje Eu quero a opinião de vocês Vocês acham que este evento deve continuar? A Blizzard deve trazer outros finais de semana com o Double XP? Ou não? Isso deve ficar somente para eventos especiais Que nem a gente está tendo aí o aniversário do Overwatch Você acha que isso deveria ser adotado para periodicamente liberar o Double XP? Ou somente realmente em eventos muito únicos, muito marcantes? Eu quero a sua opinião Deixe a sua opinião nos comentários E vamos debater sobre este evento Beleza? Enfim, eu já posso garantir que eu vou trabalhar duro para conseguir As caixinhas que eu quero Comprar umas skins, alguns emotes de dança Merecidos Não dá para negar O Overwatch aniversário foi fantástico este evento Apesar de não trazer um novo modo de jogo Trouxe novos mapas Trouxe modificações no modo 1x1 e 3x3 Trouxe um monte de skin nova e legal Além, claro, dos emotes que estavam faltando Então não dá para negar Que foi um sucesso E o Overwatch merece comemorar O legal é que o aniversário do Overwatch Mas quem comemora Quem se diverte o presente no final É para a gente Então não tem o que reclamar Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Dessa notícia, deste vídeo Se você gostou Já deixa aquele like Para fortalecer a Central Não se esquece de deixar a sua opinião Que eu quero ouvir a sua opinião Nos comentários Vamos debater E é claro Compartilhe este vídeo Com os seus amigos Beleza? Ajude a Central a crescer Espalhe a nossa palavra Para os seus colegas Beleza? Enfim, galera Nós estamos nas redes sociais No Facebook Twitter Discord Patreon Apoia-se E a gente também vai estar fazendo A cobertura da E3 Este ano Com transmissões ao vivo E muitos vídeos Então fica de olho Que a Central vai estar demais Já clica aí no sininho de notificações E não perde nenhum upload Beleza? Galera Aqui foi o Lion Muito obrigado pela sua atenção Pela sua paciência Eu espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte nos campos de batalha Até mais, galera E aí E aí